Oi gente, eu sou a Jacima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo E meus amores, como já tá aqui embaixo no título do vídeo, eu já tô aqui pra tentar repor, né Lançamentos dos 7 minutos que eu não reagi ainda Estive sumida esses dias daqui, eu não sei se tá dando pra perceber pela minha voz Eu acho que deve estar muito horrível, ela tá muito horrível Eu tô doente, então eu não apareci aqui no canal esses dias por conta disso Mas hoje eu tomei outro remedinho, tirei um cochilo E aí falei, não véi, tenho que tentar gravar alguma coisa Porque não dá mais pra ficar sem postar nada no meu canal E no vídeo de hoje eu vou estar reagindo a música Hashirama E o rap do Kakuzu Nerd Hits Então já junta suas mãozinhas, transmuta muito, muito like nesse vídeo, tá bom? Taca like, taca inscrição também, a gente tá com a meta nova Nossa nova meta agora é 50 mil inscritos E pra isso acontecer eu conto muito, 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 muito com o apoio de vocês, tá bom? Então se você não foi inscrito, já se inscreve aqui pra dar aquela força E antes da gente ir pro vídeo, eu queria pedir um favorzão aqui pra vocês Que é o seguinte, caso você não me siga ainda no meu Instagram Ele vai estar aparecendo aqui embaixo É jazmochizuki, em todas as redes que você procurar é jazmochizuki Então se você não me seguir ainda, corre lá no meu Instagram Me segue, a gente tá rumo a 10k no Instagram Conto muito, muito, muito com vocês pra gente conseguir bater essa meta Liberar o linkzinho nos stories Pra ficar mais fácil pra vocês terem acesso aos vídeos e essas coisas todas Então se você puder ir lá me seguir bem Tamo junto E é isso meus amores, agora sem mais enrolação Bora logo pro nosso vídeo Então vem comigo Então a gente vai começar aqui pela música Hashirama, tá bom? A gente vai ter a voz e a letra pelo Lucas e pelo Gabriel Rodrigues Nos beats a gente vai ter o Vans Beats, não sei se é assim que fala A mixagem continua aqui pelo Pell A arte pelo Mickey Hassel, não sei se é assim que pronuncia também, tá? E o Lyric pelo Lucas Então bora reagir agora em 3, 2, 1 Não é querendo insinuar nada, mas Legionário que é Legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais Link na descrição Mano, pra mim os 7 minutos foi inspiração desde o primeiro vídeo, saca? Tipo, eu sempre vi eles como referência em um cenário em que ainda não tava totalmente formado E foi graças a isso que eu decidi largar tudo pra poder me dedicar ao Rap Nerd, sacola Não é uma questão de arrogância minha Não é saber reconhecer que você sabe onde você pisa Enquanto pro mundo isso era piatinha O rap de criança gera nossa vida Tanto moleque realiza seus sonhos Vivi de Rap Nerd na atualidade É porque lá atrás alguém batalhou muito pra transformar sonho em possibilidade O Hashirama O Hashirama Lá atrás eu dei o primeiro passo pra construir um regalo Mas atrás não vemos não, aqui ilumina os sonhos E agora com vocês carrega a vontade do fogo Sete anos atrás Eu dei o primeiro passo pra construir um regalo Mas acendei uma chama que ilumina os sonhos E agora com vocês carrega a vontade do fogo Que coisa linda! Tipo, para pra pensar Eu criei 7 minutos quando eu era criança Mano, ninguém tava lá Quando eu não tinha inscritos e nenhuma relevância Eu já fui suado, já fui criticado Eu sou caro, meu trampo, não deram importância E agora que eu cresci com as minhas próprias pernas O meu orgulho e a arrogância Não é Deus! Mano, eu cansei de ler comentários dizendo que eu mudei Mano, você não me conhece Só escuta uns rapzinho na internet Você não sabe o que eu já fiz pelo Z Você não sabe o que eu já fiz pelo rap Você não me conhece e não sabe por tudo o que eu passei Então como pode dizer que eu mudei? Eu não vou amizade com ninguém Nunca vou, tal que eu sou Pra poder agradar alguém E eu sigo em paz Só quero ver os meus irmãos e minha família Bem, ninguém avisou pro Z Sentir filhos da cena, ninguém fala o que a gente faz O que que eles tem pra fazer pra mais? Existei o meu dinheiro com o nome do papai Não se importe mil de armas, meu trampo, você respeita Sabe o que você faz quando eu disser que o Z É o maior canal de rap nerd do mundo Você aceita Estamos no Brasil E temos um complexo de piralada Onde só o pobre é do bem e tem humildade E todo rico é um lixo que não vale nada E eu que já fui pobre E hoje tô rico Me diz o que eu sou Quem vai te julgar pelo que cê tem? Vamos pelo que conquistou Menta que pude chegar onde a gente chegou Eu sou da soberba É simples assim Se não fosse a gente Cês nem tava aqui Isso nem iria existir Temos muita orgulha assim E se depender de nós Mano, eu não, eu não Eu não Meu Deus Meu Deus Que ilumina os sonhos E agora é com vocês Carrega a vontade do fogo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que lindo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que amor Meu Deus Que amor Que amor Aqui Que amor Que amor Que amor Por isso que eu gosto tanto dos 7 Minutos Records. Porque eu acho que dá uma liberdade maior, sabe? Da galera dos 7 Minutos e afins expressarem ideias, pensamentos e coisas que às vezes é muito necessário, entendeu? Então, tipo assim, eu estou extremamente apaixonada nessa música. Ela é incrível e dispensa comentários. Então agora a gente já vai pra nossa segunda reação desse vídeo, que é o rap do Capuzio. Que tem por título Achou que eu tinha morrido. Ridículo. Eu tenho 5, já sentimos referências. E a gente vai ter na voz e na letra o Pedro Alves e o Gabriel Rodrigues. O beat aqui tá pelo Wander, a mixagem pelo Peu e a edição pelo MB. Então, sem perder tempo, bora conferir isso logo em 3, 2, 1. Sabia que essas músicas saem geralmente primeiro em outras plataformas digitais? É, pois é. Link na descrição. Ah, vontade de espirrar. Ah, vontade de espirrar. Até mesmo no inferno. Caco, o suço, só me portam comigo mesmo. Eu quero que as pessoas morram. Só ligo pro dinheiro, toda essa me obsessão. Não vai permitir a sessão. Eu não ligo em te matar se atrapalhar minha missão. Eu convoquei. Lígia pra formar uma aldeia. Então criei. Já começa pra fazer isso. Sempre ganhei. Grana em troca de cabeças. Eu me tornei. Caçador de recompensas. Falhei na missão de assassinar o Hashirama. Fui humilhado diante da vila pelos anciões. Minha vingança foi cumprida pelas artes proibidas. Eu cobrei a minha divina. Tomei seus corações. Vem! Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu. Kakuzu da Katsu. Os mais procurados do mundo. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Ridículo. Eu tenho cinco. Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu. Kakuzu da Katsu. Os mais procurados do mundo. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Ridículo. Eu tenho cinco. Se uma vida vale 30 milhões, vem paga que eu mato. Eles não conseguem entender as ambições de um ninja mercenário. Matei todos meus companheiros, nunca fui alguém normal. Então sou eu, meu parceiro, porque você é imortal. Eu só me importo com dinheiro. Só com dinheiro. Ei! Chinobis tentam me enfrentar, isso não passa de bobagem. Respeite alguém que já lutou com o primeiro Hokka. Então só observa. O Naruto eu vou te matar pra me tornar o que você era. Eu não me arrependo de pôr acima a mim mesmo. Vivo em guerra desde bem pequeno, sempre matando alguém por um pé. Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu. Kakuzu da Katsu, os mais procurados do mundo. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Ridículo. Eu tenho cinco. Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu. Kakuzu da Katsu, os mais procurados do mundo. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Ridículo. Eu tenho cinco. Gente, me disse que não foi seu eu, que na hora que ele fala assim, ridículo, eu tenho cinco. Minha cabeça, automaticamente, branco e preto, eu sou zedido. Ai, véi, sensacional, mano. Os caras mandaram muito, muito, muito. A cara de derrota de quem tá doente. Amei muito, 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 muito isso daqui. As duas músicas ficaram sensacionais. Gabriel e o Pedro mandaram pra caramba. Mixagem também sensacional do Peu, mandando muito. Ander arrasa sempre, MB nem se fala, véi. Essa equipe toda do 7 minutos é simplesmente sensacional. Tava muito ansiosa pra ouvir essas músicas de verdade. Meu coração já tava, assim, apertado. Até agora eu não superei a música do Hashirama. Eu achei aquela música, assim, o auge do necessário. Foi, tipo assim, tapa na cara dos haters mesmo. Extremamente necessário. Amei muito. Mas, como eu falei, ela dispensa toda em qualquer comentário. Se você acha que necessita de alguma coisa, só reouvir ela de novo. Aí você vai ver, entendeu? Que as respostas vão estar todas ali. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mesmo com essa cara de gambá atropelado, mesmo com essas expressões meio mórbidas. Porque, se depender do meu corpo, eu só vou dormir e nada mais. Esse ano novo pra vocês, né? Que não desejei ainda. Desejei lá no Instagram, mas eu desejo aqui também. Feliz ano novo pra todos vocês. Vocês são incríveis que esse ano de novo aqui seja repleto de luz e conquistas para todos nós. Um beijo enorme no coração de vocês. Muita, muita luz. Saiu, Mara. E tchau.